O JHC é um deputado estadual extremamente atuante e de muita coragem. Lutou na Assembleia contra as injustiças, contra os malfeitos e tenho certeza que em Brasília, com sua competência, com sua juventude, ele será um grande deputado federal em defesa de Maceió e em defesa de todo o estado de Alagoas. Por que o senhor, diferente de mim, não tem coragem e não fala para o povo de Maceió, já que você quer discutir raízes, inclusive que seu pai ia ser vice-presidente de FHC e caiu por um escândalo de corrupção que favorecia empreiteiras, assim como você é favorecido pela Aldebrecht, segundo a lista de ouro da Aldebrecht. Se o senhor continuar assim, o senhor vai ser prefeito, mas prefeito de Curitiba. E cuidado, claro, não chama pelo nome não, viu? É um pijama e um numerozinho. Então vá se ativar. Da melhor maneira possível, acho que o prefeito eleito, o João Henrique Caldas montou uma equipe com pessoas que conhecem a prefeitura, com pessoas que conhecem de administração pública, o que vai facilitar. Agora, eu acho que o nosso maior inimigo é o tempo. E aí E aí